O novo presidente da Câmara de Goiânia fica por dois anos à frente do Legislativo. Romário Policarpo, do PROS, é guarda civil metropolitano e está no primeiro mandato como vereador. Uma das primeiras mudanças deve ser uma reforma administrativa na Casa. Dentre as pautas dessa reforma está a mudança da composição das comissões. Além de Policarpo, compõe a mesa diretora Clécio Alves como primeiro vice-presidente, Rogério Cruz como segundo vice-presidente, Jair Diamantino como primeiro secretário, Anselmo Pereira como segundo secretário, Paulo Magalhães como terceiro secretário e Emílson Pereira como quarto secretário. Rogério garante que a Câmara ficará mais próxima da população. Esta casa é do povo e ao povo ela pertence e o povo precisa fazer parte. É muito importante, eu costumo sempre dizer aos meus eleitores, que eles devem participar mais do Poder Legislativo, porque aqui estão as pessoas que eles elegeram para representá-los no município. A nova mesa diretora foi eleita com 24 votos, contra 11 da chapa que era composta pela base do governo. Os vereadores eleitos integram o chamado grupo independente, mas o presidente garante que a relação com o executivo será muito próxima. Mantendo o respeito e a harmonia dos poderes, com certeza a relação será a melhor possível com o prefeito Urizenzende, que é meu amigo, sou um vereador da base do prefeito Urizenzende e portanto pretendo manter essa harmonia que mantive com ele nos primeiros dois anos do meu mandato. O prefeito de Goiânia, Iris Resende, participou da solenidade. Ele falou da relação que o executivo terá com a Câmara durante os próximos dois anos. Eu não tenho dúvida, será um relacionamento à altura do merecimento de Goiânia, da cidade, porque os poderes legislativo e executivo devem caminhar de mãos dadas na busca de solução dos problemas que afligem a população. Andréia Zeredo ficou na presidência nos últimos dois anos. Ele fez um balanço positivo desse período. Trabalhei incessantemente para que nós pudéssemos ser exemplo de uma gestão com responsabilidade, com transparência, cumprindo os preceitos legais. E acima de tudo, zelando para que cada centavo que é depositado aqui pelo povo, através do do Odesto, fosse gasto com seriedade e com austeridade. Obrigado.